Eu sou o canto mais forte nessa passarela Eu sou em vermelho e branco a bandeira mais bela Eu sou escorpião, guerreiro, tradição do samba Eu sou os bambas Eu sou o canto mais forte nessa passarela Eu sou em vermelho e branco a bandeira mais bela Eu sou escorpião, guerreiro, tradição do samba Eu sou os bambas Alô família bambina, se liga aí hein É tempo de plantar pra florescer Reciclar pra reviver Vai começar o mundo de novo Ó mãe que era feita pra gente ver Como era lindo a cidade amanhecer Mas prevaleceu a ganância destruição Hoje os bambas das realidades Transformada em canção transformada em canção E na passarela eu peço a você Atenção Atenção Ó mãe terra Feita pra reviver Feita pra gente viver Como era lindo a cidade amanhecer Mas prevalecer Mas prevalecer a ganância destruição Hoje os bambas das realidades Feita pra reviver E na passarela eu peço a você Atenção Sabedoria o que traz a gente ver Que traz a gente ver Traz a luz A luz do cria A luz do cria A luz do cria O respeito da natureza O homem não está vendo seu valor A água fluiu, a terra preciosa O azul é energia, cor do céu Tesouro da vida A água fluiu, a terra preciosa O azul é energia, cor do céu Tesouro da vida Mas nem tudo é beleza Sushi, a degradação Se faltar a consciência Haverá devastação Um homem com ato insano Foi a vida em risco E os animais em extinção Consumir com a inteligência É nosso dever Mandar pra florecer Desse pra é viver Oh, mãe terra Deitar pra gente viver Como era lindo A cada amanhecer Mas prevaleceu A ganância, a destruição Hoje os pambas da realidade Transformada em canção E na passarela E na passarela Eu peço a você A atenção Que a sabedoria Traz a luz A luz do criado Com respeito A natureza O homem não está vendo Seu valor A água fluiu, a terra preciosa O azul é energia O ouro do céu O ouro do céu O ouro do céu O tesouro da vida A água fluiu, a terra preciosa O azul é energia O ouro do céu O tesouro da vida Mas dentro da beleza Surge a degradação Se faltar a consciência Se faltar a consciência Haverá devassação O homem, o rato, o insano Foi a vida em risco E os animais em extinção Consumir com inteligência É nosso bem Cantar pra florescer Esse traer O homem, o homem, o homem Pega Feita pra gente viver Como era lento A cada amanhecer Mas prevaleceu A ganância, a destruição Hoje os bambas A realidade Transformada em canção E na passarela Eu peço a vocês A atenção Sabedoria Traz a luz A luz do criado O respeito A natureza O homem não está vendo O seu valor A água fluiu, o ar Pega a preciosa O azul é energia O ouro do céu Tesouro da vida A água fluiu, o ar Terra preciosa O azul é energia O ouro do céu Tesouro da vida Mas nem tudo é beleza Surge a libertação Surge a libertação De tocar a consciência A ver a devastação O homem Um rastro insano O rastro insano Foi a vida imerso E os animais Extinção Consumir Com inteligência É nosso baby Trantar Trantar Com a comunidade Com a comunidade Vamos juntos Reciclar É viver Uma mãe terra Oh, mãe terra Feita pra gente viver Oh, mãe terra Trantar Tchau, tchau.